Acredita que é possível fazer uma limpeza personalizada para o seu tipo de pele com esse aparelho? Hoje eu vou mostrar essa super novidade da Fóreo para você. Eu sou a Marja da Fóreo Brasil e eu estou hoje aqui na Beleza na Web para apresentar para vocês o Luna Fofo, que é um aparelho revolucionário que vai fazer uma análise da sua pele e vai propor uma rotina de limpeza para a sua pele hoje. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal da Beleza na Web no YouTube para ver muito conteúdo sobre beleza. E esse é o nosso lançamento, o Luna Fofo. Ele tem esse nome porque carinhosamente as asiáticas apelidaram a Fóreo de Fofo. Eu estou aqui com a Bruna, que é modelo, e ela vai nos ajudar na demonstração do Luna Fofo. Ele é o máximo da customização hoje de limpeza de pele, porque através de uma análise exclusiva com os sensores de ouro 24 quilates e com o preenchimento de um questionário super detalhado no nosso aplicativo, o Luna Fofo vai cruzar essas informações, ele vai dar uma nota para a pele da Bruna que vai de 0 a 100, sem a nota máxima. E vai propor uma rotina de limpeza da sua pele para o que você necessita hoje. O Luna Fofo já está pareado com o meu celular e agora nós vamos fazer a análise de pele da Bruna. Então, nós vamos encostar os sensores de ouro do Luna Fofo em diferentes regiões do rosto dela, de acordo com as instruções do próprio aplicativo. Então, a nota da Bruna foi 80 de 100, que é uma boa nota, mas ainda precisa chegar no 100. Então, ao apertarmos aqui o botão, ele vai começar a velocidade para a pele da Bruna. Agora é só aplicar o gel de limpeza no seu rosto, molhar o aparelho e assim iniciar a sua limpeza facial. O Luna Fofo já está customizando a velocidade para a sua pele, ele que está analisando e já propondo essa velocidade. A cada um, dois dias, ele vai pedir uma atualização dessa rotina, para que sua pele chegue num nível mais elevado de hidratação e de limpeza. Então, é só enxaguar o rosto e secar com a toalha. Pronto! Viu como é fácil e divertido ter uma limpeza customizada incrível e ficar com uma pele radiante e limpa? Espero que vocês tenham gostado do nosso lançamento Luna Fofo, das dicas que a gente deu hoje. Deixe aqui seu like, seus comentários e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho